Minha filha suportou demais. Não vou permitir que transforme essa casa num mausoléu. Oh, Rafael, é para o seu bem. Do meu bem, Débora. Cuido eu. Voa, minha ave, voa sem parar. Viaja pra longe, te encontrarei em algum lugar. Permaneço em ti, como sempre fui, mais perfeito e mais fiel. Mesmo sozinho sei que estás perto de mim. Quando triste olho pro céu. Quando eu te vi, o sonho aconteceu. Quando eu te vi, meu mundo amanheceu. Mas você partiu sem mim. O que é que há? E sei que estás em algum lugar. Minha avó, estava esperando pela senhora. Por mim? Demorou muito, mamãe. De fato. Fiquei esperando pra falar com a Serena, mas ocorreu um problema com a Ritinha. Aquela menininha? Oh, coitadinha. Ela está bem? Ela desapareceu, mas graças a Deus foi encontrada sã e salva. Só que a conversa que eu iria ter com a Serena teve que ser adiada. Vovó, ia falar com ela sobre reencarnação? Como sabe? Deve ter ouvido atrás da porta. Faz isso desde pequena. Não ouvia atrás da porta, tia Agnes. Mas conhecendo a vovó como conheço, só poderia ser esse assunto que trataria com aquela selvagem. Vovó, está mesmo disposta a acabar com o meu casamento com o Rafael? Só quero que a Serena saiba a verdade. Vai ajudar a Farsante a lutar contra mim. Cristina, você não me engana. Você sabe perfeitamente que a Serena é a Luna. Odeia a Serena como odiava a sua prima Luna. Não diga que não. Você sempre odiou a Luna. Cristina, deixe cair a máscara. Você conversou com a Dona Adelaide? Não, por conta do sumiço da Ritinha. Mas por que ela não falou com você depois que tudo se resolveu? Porque ela quer que o seu Elias esteja junto com a gente durante a nossa conversa. Mas eu sei, Hélio, eu sei, eu sinto no meu coração que existe um grande mistério em torno de mim. Ela me chamou de neta. Ela gosta de você como uma neta. Deve ser só isso. Não, não é só isso. Eu também sinto o Felipe como se fosse meu filho. Eu não tenho nem idade pra ser mãe dele. E também tem aquela história da Rosa que eu via quando era criança e que me trouxe até aqui. Do que você está desconfiando, Serena? Ai, Hélio... Essa dor de cabeça que eu sinto é uma lembrança que quer subir. É como se o meu coração fosse um lago escuro e que lá dentro tivessem flores que precisam subir pra flutuar. Lembrança? Ai, Hélio, eu não sei. Só depois que eu descobrir qual é esse mistério é que eu vou entender o meu destino. Eu vou entender por que que eu vim atrás do Rafael e por que que eu amo tanto ele. E se você descobrir, vai se atirar nos braços dele? Essa descoberta pode me libertar, Hélio. Vai tirar as correntes do meu coração. E quem sabe eu posso esquecer as mágoas, a dor. Quem sabe eu não vou esquecer o Rafael. não vou esquecer o Rafael. E aí eu vou deixar o meu coração. E aí Amém.